Pastor Josué Gonçalves, e hoje eu quero começar agradecendo. Eu quero agradecer a todos vocês que têm me acompanhado, vocês que têm se envolvido com este projeto Família Debaixo da Graça, pois estamos alcançando, literalmente falando, milhões de pessoas com estas instruções abençoadoras. E principalmente nesse quadro, Papo Sobre Namoro com o Pastor Josué Gonçalves, eu estou admirado com o número de pessoas com muito interesse em aprender mais sobre relacionamento de namoro, noivado, até chegar o casamento. E hoje eu vou dar sequência nesta série de vídeos que eu estou gravando sobre princípios que devem orientar o namoro. Então vamos para o nosso bate-papo de hoje. Princípios que devem orientar o namoro. Número 6, saber lidar com o sentimento. É, saber lidar com o sentimento. O que fazer quando somos sobressaltados por um sentimento? Como nos portar espiritualmente? Paulo dá uma instrução interessante. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. Mais uma vez, eu quero repetir que não há nada de errado ou pecaminoso em ter um sentimento por alguém. O sentimento é uma faculdade inerente ao ser humano, o qual o próprio Deus, obviamente, nos concedeu e respeita. O importante é sabermos que um sentimento pode alterar totalmente o curso de nossas vidas. Poderíamos dizer que Deus tem um propósito para cada um de nós e muitos planos ou alternativas para atingir este propósito. Como a tendência de um sentimento levado a sério envolve uma possibilidade de casamento, é muito importante estarmos atentos em relação a eles, discernindo criteriosamente se existe um aval do Espírito Santo, como também estando cientes dos novos rumos que aquele sentimento pode causar no nosso futuro. Gente, precisamos aprender a fazer escolhas espiritualmente inteligentes mediante a influência de um sentimento e nunca permitir que sejamos imediatamente vencidos agindo inconsequentemente. Preste atenção, é também muito importante mencionarmos que basicamente um sentimento pode ter três procedências. Preste atenção, basicamente um sentimento pode ter três procedências. Ele pode surgir do nosso próprio coração, pode vir de Deus pelo fato de nos abrirmos para os seus planos e também pode vir do Espírito de sensualidade devido à legalidade concedidas a esta entidade. Por isso, preste atenção, Paulo nos dá uma receita prática para alinharmos nossa vida sentimental com a vontade de Deus. Mais uma vez, a palavra de ordem é sacrifício. Vou repetir, mais uma vez, a palavra de ordem é sacrifício, ou seja, renúncia. Devemos nos submeter a um culto racional, apresentando o sentimento como parte integrante do corpo, num sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Preste atenção, qualquer sentimento que não estejamos prontos a renunciá-lo em virtude de uma convicção dada pelo Espírito Santo é uma brecha para o espírito de sensualidade atuar. Nossos sentimentos representam muitas vezes fortes influências espirituais que precisam ser dominadas. Só assim podemos, de fato, andar no Espírito. Ou sacrificamos ou idolatramos os nossos sentimentos. Como eu gostaria de estar falando isso para todos os jovens do Brasil. Sacrificar o sentimento não significa anular o sentimento. Muito pelo contrário. Esta é a maneira pela qual tornamos nossa vida sentimental saudável e abençoada. Isto proporciona qualidade de caráter e revelação clara da direção de Deus que necessitamos. Quando submetemos determinado sentimento ao fogo do sacrifício, ou seja, o amor sofredor, por mais que isto seja inicialmente doloroso, vamos, por fim, mais do que conhecer mentalmente, vamos efetivamente experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E isso vale mesmo a pena. Se aquele sentimento era um laço do nosso coração ou do inimigo, seremos libertos. Ou seja, aquilo que é palha será queimado. Se aquele sentimento tem a aprovação do Espírito Santo, aquilo que é ouro será ainda mais purificado pelo santo fogo do Espírito. Eu gostaria que você refletisse sobre isso. pensar-se mais sobre isso. Levar-se muito a sério isso. E que Deus possa abençoar você com toda sorte de bênção. Você gostou? Se você gostou, clique aqui embaixo no gostei. Já se inscreveu no meu canal? Não? Então, se inscreva ainda hoje. Olha, divulgue meu canal para suas amigas, para os seus amigos aí, entre os jovens. Mas, divulgue meu canal na sua família, na sua igreja. Pois, eu quero alcançar o maior número possível de jovens, de pais, com esta palavra. Deus abençoe você. Deus abençoe toda a sua casa. Deus abençoe o seu presente e o seu futuro. Ah, sim! Se você não assistiu as reflexões anteriores, porque eu estou na número 6. Então, você tem que assistir número 1, 2, 3, 4, 5. Volte lá, assista, para fazer mais sentido ainda o que eu estou falando para você aqui. Um abraço e até a nossa próxima reflexão.